Carro baixo, um estilo de vida que une as pessoas. Bom galera, meu nome é Fernando Henrique Nehmer, essa é a minha Passat Variante, já há dois anos na suspension-on-air. Cara, o que eu mais gosto no carro é o espaço, né? Dois anos aí já andando na suspension-on-air nesse carro, mas eu tinha um Gol antes, um Gol G6 Rally. Cinco anos de suspension-on-air, o kit HKI, na minha opinião, muito bom. Questão de conforto, confiabilidade. A área é vida, né? Como a gente costuma dizer nesse mundo aí que a gente vive. Pela questão da usabilidade do carro no dia a dia, né? Você consegue ir pra qualquer lugar, qualquer tipo de terreno, e às vezes a fixa te limita isso. Então eu consigo ir pro sítio, consigo estrada de chão, praia, ruas ruins, né? Qualquer lugar. A gente ergue o carro numa altura razoável e vai embora, né? A gente ergue o carro no dia, né? A gente ergue o carro no dia, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri